Primeiro, parabéns à nossa equipe pela sequência dentro do estadual. O estadual está muito difícil, acabei de falar dentro do Vechar com o Jacir que foi ali. Nos últimos anos acho que esse está sendo o melhor estadual que eu estou participando. As equipes estão com ideias de jogo, tem jogadores de qualidade. A gente vê times grandes dentro da competição dos estaduais se complicando e a gente tem consciência que está fazendo um bom trabalho. A gente tem essa sequência de vitórias que é importantíssimo para o Paulo também, que está iniciando uma era com a gente, se Deus quiser, de muita conquista. Isso é importante para ele trabalhar, para montar a equipe com vitórias. Não é que fica mais fácil, mas ajuda. Então, a gente dá os parabéns para a nossa equipe. Segundo a nossa sequência, é muito difícil, importante para a gente, mas a gente vem uns 3 a 4 anos com essa sequência aí todo ano. Então, a gente se preparou bastante, a gente treinou bem. Não estou dizendo que a gente vai ganhar todas, mas que a gente vai competir muito para que as coisas boas aconteçam. Então, o nosso time está de parabéns pelo trabalho. Agora, descansar um pouco, temos essa viagem aí, uma estreia fora de casa, começa uma outra competição, temos que virar a chavinha. Daqui a pouco começa a Copa do Brasil e o Brasileiro, fica ainda mais difícil, mas o clube montou um elenco para estar dentro das competições. Claro que com todos os cuidados possíveis, então dá mesmo parabéns pelo sinistro de ano aí, mas não significa nada que a gente vai ganhar tudo com esse início. A gente precisa cada dia trabalhar mais, porque as equipes vêm conhecendo mais o nosso time, então isso vai dificultando. Mas eu tenho certeza que o Paulo vem estudando bastante as equipes, passando coisa boa para a gente. E o mais importante é que o jogador está aceitando as ideias do Paulo. Então, esse é um passo importante, tenho certeza que a gente tem tudo para fazer um grande ano aí. E o mais importante é que a gente tem tudo para fazer um grande ano aí.